Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX. Galera, e hoje quero compartilhar com vocês mais uma informação aqui a respeito do mercado pago. É isso mesmo galera, especificamente a respeito da função mercado crédito que foi reduzida. Sim pessoal, o mercado crédito continua reduzindo o limite de alguns clientes. E aproveitei com espaço para falar também da minha redução de limite, que anteriormente era R$ 1.400. E agora vou te mostrar para quanto foi reduzido esse valor. Mas antes, já quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta das informações referentes ao mercado pago. Tá bom? Aproveite também e se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Você faz tudo isso em menos de 10 segundos e não paga nenhum valor. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links disponíveis para abertura de contas, mais cartões de crédito, que estão com ótima taxa de aprovação. Inclusive vou deixar o meu e-mail para você solicitar o seu convite para o cartão de crédito Trig, que está com uma boa taxa de aprovação. E antes de mostrar para vocês a redução do meu limite, quero saber se vocês também tiveram nesse mês redução de limite no mercado crédito, tá bom? Ou em qualquer outro banco ou cartão de crédito. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom galera, já alugou aqui no aplicativo do mercado pago, vocês podem ver aqui, nesse rodepé inicial, temos a opção depósito, transferir, sacar e também a opção empréstimo. Vou estar clicando aqui na opção empréstimo, tá? Lembrando que o meu limite era R$1.400, pessoal. E quando eu entrei aqui para conferir, né, semana passada, tinha observado que o limite foi reduzido para R$210,00. É isso mesmo galera. Reduziu bastante, praticamente quase todo o limite, tá? E outra observação é que eu não utilizava esse limite, né, há quase um ano galera. Eu estava aqui parado esse limite e eu não cheguei de forma alguma a estar fazendo a utilização. Por isso, eu acho que veio a questão dessa redução, tá bom? Também pouco mais de seis meses, né, não estou mais utilizando aí a conta do mercado pago para fazer transações, tá? Não estou mais fazendo a depósito. Também não estou mais comprando no mercado livre, tá galera? Mais de seis meses, estou apenas utilizando o cartão de crédito aí do mercado pago. E se você tem mercado crédito, comenta aqui abaixo se você teve redução ou aumento nessa linha de crédito, tá bom galera? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje apenas para compartilhar com vocês minha redução de limite aí no mercado crédito, tá pessoal? Foi muito alta e aí como eu falo pessoal, o objetivo do canal é sempre trazer informações para vocês, tá? Sempre compartilhar as novidades e também os acontecimentos em relação aos cartões de crédito e contas digitais. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê na próxima. E até a próxima.